Muito obrigado a você pela sua audiência nessa decisão Aí a bola que vai sendo trabalhada novamente Brigou por ela, tentou fazer o passe Não deu certo Olha o chute Que defesaça do goleiro Belíssima defesa do goleiro Da equipe do Master Club Evitando o que poderia ser Mais um gol da equipe do Jardim Olha aí a chance A bola vai para a linha de fundo Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes Oito minutos, quase nove Para você deste primeiro tempo de jogo Aí você está aqui vendo a chance que teve o chute de fora do Revson Olha aí O gol 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 Do Jardim O William viva de novo Para fazer o segundo Rola rolada pelo Cleifer O William marca mais uma vez Jardim 2 Master Club 0 E aí o tempo técnico solicitado Nessa altura do jogo Pela equipe Do Master Club Aí você vai vendo A técnica do Guto Silva E agora a parada técnica Por conta da equipe do Master Club Aqui você não perde Um só instante da decisão Da qual passou aos dez minutos Deste Tempo do jogo O único É bola de lateral ligada aqui Bola de lateral Desce Todo mundo Faz a parte Cuidado Vai me ter cidade Vai me ter cidade Vai me ter cidade Bora, bora, bora 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 Já teve o seu reinício Partida que já se reiniciou Olha a bola sendo jogada novamente Agora mais à frente Tentativa de lançar Para o ataque Agora fica em cima de William Mata a bola de cabeça Volta para a equipe do Master Club Tentou, tocou para o lado Pode sair o chute cruzado Matou a bola em cima Com a marcação de Kleyfer É bola para a equipe do Master Club 11 minutos para você Do primeiro tempo Decisão para você Da Copa Sul Trabalhando a bola A equipe do Master Club Volta a jogada novamente Na quadra defensiva Tenta passar pela divisória Tem dificuldades Aí a bola vai sendo dominada Procurou novamente o domínio Lançamento foi feito Agora direto para o campo de ataque A bola fica para a equipe Do time do Jardim O chute Vai pela linha de fundo Futebol Sete Brasil A casa dos gigantes Olha o chutaço Para a boca do gol Também vai para fora Desperdiça também Mais uma chance A equipe do Master Club Que vai rodando o time Futebol Sete Brasil A casa dos gigantes Olha aí a bola jogada Novamente no campo de ataque Fez a proteção Para a linha Marcação Para a volta Agora no pé do gordo O juiz marca a falta Não vale o gol Marco Cidreira Já tinha marcado a falta Não vale o gol Referente a representar O clube Decisão para você Da Copa Sul Muito obrigado A sua audiência Você está revendo o lance Da falta em cima Do gordo Volta cometida Pelo camisa 19 Da equipe do Master Club Vem chegando Boa bola No chute Bateu em cima Do William Novo escanteio Para a equipe do Master Club De São José dos Pinhais Essa é uma transmissão Da F7 TV Play Para você Que está ligadinho Com a gente Por enquanto 2 a 0 Jardim sendo campeão Da Copa Sul Levantamento Rocha Apareceu no meio Do caminhão Ela vai pela linha De fundo Futebol Sete Brasil A casa dos gigantes Aí a bola jogada Para a equipe do Master Club Na quadra defensiva Toca para o goleiro Ainda na quadra defensiva Encarou para ali o Belo Quase que ganha Vou ser ligadinho com a gente Aqui nas grandes emoções Da decisão Da Copa Sul Catarimenses contra Paranaenses Tentou passar Belo Olha a bola voltando Tira dali Despacha a marcação Volta Para a equipe do Master Club Na sua defensiva E a bola vai saindo Pela linha de fundo Escanteio Para o Master Club Vamos chegando aos 15 minutos Do primeiro tempo O Rony já toca a bola A bola volta a favor Da equipe do Master Club Rafinha No lado de lá Tentou Dobirou Girou Espalma Rocha O rebote Por pouco Não era o gol Da equipe do Master Club Lançamento Feito Mas o ataque Rony de cabeça Por cima do gol Pela linha de fundo Futebol 7 Brasil A casa dos gigantes Aí você revê O trabalho Que teve o Rocha Você confira Na imagem O Marlon Estava por ali Na segunda O Rafinha Bateu na trave Parada técnica Nesse exato momento Galo Que bancada Virtual Está curtindo aqui A nossa transmissão Grande Jornal Tanvas Está acompanhando a transmissão Bruno Martins Está perguntando Se é final da Copa Sul É sim Final da Copa Sul Meu querido O Cláudio Adão Torçando pela equipe Do Jardim O Vagner Silva Está perguntando Se a Chapecoense Joga de novo A Chapecoense Joga sim Afinal de contas Ainda tem a segunda rodada Da Liga Fute 7 Da Série A Para ser disputada Você acabou de conferir A parada técnica Referente à equipe Do Master Club E vamos para o reinício Só para esclarecer Só para esclarecer ao torcedor A Chapecoense A Chapecoense Falta 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 marcada pelo Marco Cidreira Falta para a representação do Master Club Viva de novo o lance Tire suas próprias conclusões O Rony não concordou com a falta que foi marcada Porém é falta agora na sequência A favor da representação do Master Club Vai ser autorizada a cobrança da falta Os 18 minutos para você no primeiro tempo Marlon É que vai para a bola Lá vai o Marlon Vai ser autorizada a batida Tem 4 jogadores na barreira Lá foi Partiu Bateu Rocha Defendeu O chute Que foi Do camisa número 17 O Malcom E aí a bola vai sendo dominada pela equipe Do Master Club Novamente Lá vem Jardim Rony e Carol Marcação Falta o lance agora na cobra defensiva O William pediu Que recebeu E aí a bola vai sendo dominada novamente O William Belo para o William Olha aí a bola dominada O toque no meio Fica para a equipe do Master Club Trabalhou o Malcom Jogada na área O William tira Voltou o Malcom Brigou por ela Atenção pode rolar atrás Marcação da equipe do Jardim Apertou A bola sem pedalinha de lado Vira a marcação Contra golpe com Marca Brecou Esperou a chegada do Rony Atenção da marcação Batiga bate Voltou para a Marca Tocou a bola Agora para Rony Rony chegou no fundo Bateu O lance assustou o Lucas Lateral para o time do Jardim Continua na pressão 19 minutos Primeiro tempo Levantamento Cabeceio Lucas Salvo o goleiro Rocha Aí a bola tocada Na quadra defensiva A favor do time do Jardim Fica com a bola dominada A equipe do Jardim Equipe catarinense Lançamento foi feito Para o ataque Vai tentar chegar Não deu para a Egon Uma bola saiu Pedalinha de fundo Futebol Sete Brasil A casa do Gigantes Aí a bola tocada Novamente na quadra defensiva Para a equipe do Master Club Que seca com a hora dominada Atenção em cima da marcação De gol Voltou para Rony No meio da quadra Ele lança Toque de cabeça do defensor A bola vai sobrar Afasta dali o perigo Atenção na malha superior Com isso é lateral E aí você vendo O Marcos Cidreira Árbitro Que apitou a decisão Da Copa do Mundo De Futebol Sete Vem chegando por ali Boa bola dominada Agora para Xavier O passo agora mais Para o lado Rafinha chegou Travou o lateral Rafinha fez a cobrança Aí vem descendo Boa jogada Precou É a decisão Da Copa Sul Para você estar valendo Mais um título regional Caiu o jogador Da equipe do Jardim Olha a bola Trabalhada no pé Do Rafinha Chute perigoso O jogador Da própria equipe Tirou o gol O jogador Da equipe Do Master Club Tirou o gol Do Rafinha E aí o jogo Está parado Porque está sentindo O Marça O moço de Laguna Viva de novo o lance O contato Junto com O Juan Porcote E aí você ouvindo no fundo As palavras firmes De Marcos Cidreira Bola lançada novamente Agora para o campo De ataque Volta a bola Na defensiva Para a equipe do Master Club Que tenta na velocidade Passar Olha aí a bola dominada Perdeu O Rony também Não estava ligado no lance Voltou para Rafinha Vem a bola novamente A equipe do Jardim A disputa é grande Rafinha por ali A bola termina Ficando com a equipe Do Jardim 22 minutos Do primeiro tempo Da decisão Daqui a pouquinho Para você tem Americano E Futset da Série A A bola vai ficando fácil Para o goleiro Lucas Aqui o papo é decisão Na tela da F7 TV Play E ele de qualquer maneira Do jeito que veio a bola O Dudu Aí acabou perdendo A cobrança do lateral A bola volta agora A favor do equipe Do Master Club Que tenta passar Para o campo de ataque Já conseguiu Belo passe Girou no meio Procurou para bater No gol Rocha No cantinho Viva de novo Evitando o gol De Alexander 23 É o primeiro tempo 23 é o primeiro tempo 2 a 0 E está vencendo O time do Jardim Aí a bola tocada Novamente na quadra defensiva Por ali A bola vai sendo jogada Pela equipe do Master Club Que tenta fazer o primeiro gol Mas ainda no primeiro tempo Toque de calcanhar Não deu certo O Rony Chega por ali Também Xavier Continua a disputa Ganha a bola Por baixo Afasta a marcação Arrepia a bola da retaguarda Entra o Ortigosa No time do Jardim E o Rony Fica na bronca Lá vai a cobrança do lateral Sacudiu para a área Cabeçada Gol Gol Do Master Club Viva 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 O gol é do Camisa 8 Derxter Derixtler Diminui 2 para o Jardim 1 para o Master Club Estamos chegando ao fim Do jogo, estamos chegando ao fimzinho Do primeiro tempo Aí o lançamento foi feito agora pro campo Da TACABOLA vai ser uma dominada Chegou pra ali, fez a proteção TIGOSA tocou naquilo da área, tira a marcação, vai voltar Vai pela linha de fundo Futebol, sete Brasil A casa dos gigantes A equipe do Master Club Ganhou do Havaí Por 3 a 1 na semifinal Cleifer Bom passe, vem chegando, boa bola Aí a bola vai sendo dominada novamente Agora no campo ofensivo Pela equipe do Jardim Tentando trabalhar a bola Tá na quina da área O time do Jardim Tirou o Atlético Paranaense Olha o chute Bateu em cima da marcação Aí o Cleifer no detalhe pra você Olha o Gé apontando, avisando O Gé não Apontando, avisando, acenando O goleiro reserva da equipe do Master Club Que é justamente O David Aí a bola tocada pra Lucas Lançamento foi feito Chega de novo no ataque Tem a chance agora pra empatar o jogo Bom toque Marlon brigou pela bola com o William Sai pela lateral 26 Tudo por conta do Marcos Cidreira Vem chegando a bola dominada Juan Portotti bateu em cima do Massa Perdeu a bola Dividida lateral na sequência A favor do Master Club Vai acabando o primeiro tempo Lá vem a cobrança do lateral Olha aí Cruzamento Chega bem de cabeça O jogador da equipe do Jardim Afasta a bola dali Esse aí é o Juan Portotti Pra cobrança do lateral Devolveu Toque atrás Pintou um chute Não calibrou certo E a bola termina saindo Pela lateral Aí tá o Rocha Experientíssimo goleiro Rodrigo Rocha Falta na sequência Sem bola Sem bola Tá expulso Tá expulso Ortigosa E o Marcos Cidreira Repetindo Eu olhei Eu olhei Viva de novo Expulso Ortigosa Com um a menos O Jardim Até o fim do primeiro tempo Um jogador importante Sempre aparece nos momentos decisivos Fica de fora da decisão Confira o lance de novo Olha aqui Acaba atingindo O rosto Do camisa 5 Mateus Acabou atingindo O Mateus Expulso Ortigosa Aí já se levanta o Mateus Você vai vendo na imagem No finalzinho Do primeiro tempo Colocando um drama Final você não pode dizer Nunca que tá nada definido Esse chute Foi perigosíssimo Futebol 7 Brasil A casa dos gigantes Apita Marcos Cidreira Termina o primeiro tempo Dois para o Jardim William e Rony Ortigosa Foi expulso Um para o Master Club E gol de Derickster Daqui a pouquinho Estaremos de volta Com todo o segundo tempo De jogo Fique ligado Futebol 7 Brasil A casa dos gigantes Futebol 6 . 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 volta, você conferiu o momento do intervalo a favor da equipe do Master Clube, você vê vendo a imagem da equipe do Jardim Jardim terminou o primeiro tempo com um a menos e agora é aguardar as emoções que nos reservam o segundo tempo a equipe do Master Clube está a um gol de levar a decisão para os pênaltis o que será que nos reserva este segundo tempo e aí você vai vendo as combinações do Dergster com o banco de sua equipe eu quero saber de onde você nos acompanha, de onde você nos assiste, qual a cidade, qual o estado abraçando o grande amigo o Ganionero Santana, grande árbitro o Ganionero Santana está acompanhando também seus colegas o Elzo também está ligadinho com a gente, aguardando o jogo de logo mais quatro e meia da tarde a bola rola para americano de Santa Catarina o alvinegro da Babitonga enfrentando aposta ganha o árbitro autorizava a estar golando começa para você o segundo tempo não não, não, mandou voltar agora sim vai corrigir espera um pouquinho o árbitro vai lá conversar com o Dudu vai aguardar apetrecha os finais agora sim ele vai autorizar de fato vai acertando o cronômetro autoriza Marcos Cidreira começa o segundo tempo mais vinte e cinco minutos de pura emoção para você a bola sai pela Lindirada Ribes fura a tela na sequência a favor da representação do Master Club não, do Jardim feita a cobrança ganha a bola equipe do Master Club já perde a bola fica com a hora dominada equipe do Jardim tenta passar para o ataque o árbitro marca a falta tentativa do Dômen do Gordo acabou fazendo a falta o Juan Porcote o William toca a bola mais atrás entrega a bola no pé de massa primeiro minuto da etapa final levantamento para a boca do gol não aparece ninguém vem pela linha de fundo Futebol 7 Brasil a casa dos gigantes aí a bola vai sendo dominada pela equipe do Master Club Dergster volta o jogo o Lucas passa novamente agora passando pela divisão agora vem chegando de novo no campo de ataque jogada trabalhada novamente na parte ofensiva Marcelo já entregou vem chegando na ala tentativa Malcom boa bola olha o Dergster para o time errado vem Jardim bate na marcação bola tocada na defensiva matada no peito bonita do William vai sobrar para a massa protegeu saiu pela linha de lado e aí o Dergster sai tocar o bola na quadra defensiva equipe do Master Club aí o Dergster se atrapalhou mas assim ficou com a bola Malcom encarou a marcação colocou entre as pernas jogou no fundo resgatou ganha escanteio a representação do Master Club Dergster teve o bote do Gordo por pouco ele não imprimiu contra-golpe a bola saiu pela lateral Dergster olha aí a chance o levantamento o Rocha pega bem no lançamento de Lucas Henrique aí a bola viajando na mão do goleiro indo pela linha de fundo Futebol 7 Brasil a casa dos gigantes aí o goleiro Lucas Marcelo entrega curtinho boa jogada limpou pra cima de dois falta falta do William viva de novo o lance em cima do Malcom falta para o Master Club que tem agora a chance de empatar o jogo aí você tá vendo o posicionamento da barreira e o posicionamento do goleiro Rocha o Lucas Henrique tá ali agarrado com as redes na esperança de quem sabe fazer um gol aí o Rocha ajeitando a barreira autorizada a cobrança da falta foi lá partiu bateu pela linha de fundo futebol 7 Brasil a casa do gigante olha aí o levantamento dominou Rony vem a lateral time do Jardim Rony que você observou com a abraçadeira de capitão a abraça do lateral foi feita a bola tocada agora pelo Massa tira a marcação dali volta pra William vai buscar o domínio William a bola foi pela lateral chegou Massa pediu recebeu vamos chegando aos 5 do segundo tempo a bola não saiu Massa tentou passar pelo marcador não conseguiu lá vem contra a Copa e Derek Stumpf procurou achou Malcom Malcom perde a bola pro Belo lateral toque de cabeça fica na mão de Rocha lançamento do goleiro já direto para o Bataca matada no peito procurou o domínio volta o lance Rony tentou segurar conseguiu tentou fazer o passe não deu evitou a saída muito forte a bola Gordo ganha a bola Porcote fez o passe no meio Malcom aí o Juan Porcote falta em cima do Juan Porcote e o Gordo fica na bronca aí a bola dominada pela equipe do Master Club Rafinha muito obrigado a você pela sua audiência você está curtindo conosco a decisão da Copa Sul já já retomam serão retomadas as emoções da Liga Futset Série A a Liga Futset Série A pra você aqui na tela da F7 TV Play com um americano e aposta ganha aí a bola jogada novamente de novo na quadra defensiva o lançamento é feito para o ataque a bola desviou do William sai pela linha de lado lateral a favor da equipe do Master Club Rafinha vai pra cobrança o Xavier entra no jogo levantamento foi feito chegou bateu em cima da marcação tira a bola dali protegeu o Egon Cleifer e a bola vai pela linha de lado essa é a decisão da Copa Sul olha aí a chance do chute desvia o gol 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 Jardim de novo ele Rony 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 camisa 17 apareceu bem na área veja o Cleifer ele faz o passe ele faz o passe belo Rony mesmo perdendo o equilíbrio a bola bate na trave e entra 3 para o Jardim 1 para o Master Club amplia novamente a vantagem o lançamento foi feito o lançamento foi feito e a bola vai pela lateral oito minutos para você galera é o segundo tempo do jogo chegou tentou bater para o gol não move nada fica na mão do goleiro Rafinha boa jogada o árbitro pega a falta olha o passe no meio chegou girou Malcom devolveu bateu gol do Master Club viva de novo gol dele um tirambaço no canto Malcom no belíssimo passe do Nathanael Malcom faz o segundo coloca fogo no jogo 9 e meio segundo tempo praticamente 9 e meio 3 para o Jardim 2 para o Master Club já fez o lançamento o goleiro agora volta olha aí a chance Malcom pode empatar o jogo está na quina da área limpou bateu em cima da marcação ele bate agora volta tentativa do domínio do Cleif não conseguiu lateral Rafinha vai para a cobrança tem pressa vem chegando por ali a bola para a equipe do Master Club tentou o passe no meio não deu certo a bola volta para o time do Jardim que ainda está na vantagem empate é pênalti vem chegando Rafinha aprofundou bateu cruzado desvio acontece a bola sai escanteio para a equipe do Master Club a equipe do Jardim que recentemente foi vice-campeã do Mundial de Clubes perdendo a final para também outra equipe brasileira Betesport de Pernambuco que ainda vai disputar as semifinais da Copa da Liga tapa de primeiro do Rafinha recebeu de volta no empate bola bateu no Xavier portanto lateral bola aí arrumou para bater bateu a bola em cima do marcador mais um lateral pressão do Master Club jogo é intenso jogo é frenético está na área caiu não houve nada não houve nada futebol 7 Brasil a casa dos gigantes olha aí a chance do chute no lado de lá o toque é bom racha pegou olha a bola trabalhada novamente pelo William está aí no detalhe para você interindo o seu vídeo disputando a bola com o Malcolm que já inverteu o jogo bola na quadra defensiva o Jardim quer ampliar quer voltar a ter conforto no placar olha a falha e o chute pela linha de fundo futebol 7 Brasil a casa dos gigantes aí a bola vai sendo movimentada o chute também passa cruzado na frente do gol se perde pela última linha a chance de Egon olha aí essa imagem atrás do gol é que é muito bacana um show de transmissão para você aqui na F7 TV Play imagens para você diretas de Maringá no Paraná Rafinha fez a cobrança a bola tocada de novo em cima do Rony volta para o Marça encarou a marcação do Rafinha Rony Marcelo estava por ali Lucas a bola vai sendo trabalhada chegou desviou procurou bateu para o gol passa na frente do gol e vai embora futebol 7 Brasil a casa dos gigantes estou fazendo aqui uma pequena correção é Maicon não Maicon Malcom é Maicon justiça seja feita aí ao Maicon olha aí chegou por ali tira a bola marcação afasta massa dali vai para ele já vai a matada no peito volta a bola de novo no terreno da Tratos a bola aqui do Jardim vai arrancando de novo ligando as turbinas no corredo do Xavier perde a bola fica com a bola dominada agora na sequência aqui do Master Club vem tentando tentando com o Rafinha o William por baixo inteiramente na bola atirou levantamento pega bem o goleiro Rocha incapaz escapou Marcelo Rafinha para Marcelo chute pela linha de fundo Futebol 7 Brasil a casa dos gigantes aí vem o Gordo do jeito que ele gosta volta o jogo mais atrás tentativa novamente no campo de ataque atenção tá naquilo da área marcação dobrou a bola saiu lateral tempo técnico na sequência do jogo tempo técnico portanto o torcedor tá aqui nos acompanhando aqui na arquibancada virtual o torcedor participa o Marcelo Souza o Fernando Silva torcendo pela equipe do Master o Matheus Silva tá perguntando por que desse jogo se não estão no mesmo grupo esse jogo aqui é válido pela final da Copa Sul tá certo o campeonato regional está acontecendo também nesse mesmo dia a primeira etapa a etapa de abertura desta Liga Fute 7 da Série A também em Maringá essas equipes estão jogando nesse momento a decisão da Copa Sul pra você que tá ligadinho com a gente aqui na F7 TV Play tá certo Matheus Antonella Melo o Alinton Ferreira dizendo que está no Paraná na torcida pelo Jardim o Rui Leonardo dizendo que o time do Jardim parou o Luiz Felipe tá nos acompanhando o Genivaldo Santos já foi corrigido viu o Genivaldo e Fernando já foi corrigido é Maicon Fernando Silva ligadinho com a gente torcendo pelo Master Club e o Gui no intervalo do trabalho acompanhando a transmissão aqui da F7 TV Play vendo a parada técnica do Ruto Silva a equipe do Master Club já está voltando para o reinício de partida o time do Master Club que joga amanhã 3 e 15 da tarde contra o Grêmio Maringá pela Liga F7 olha aí o levantamento saiu bem de soco o goleirão na cobrança do lateral do Willian que vai novamente cobrar lateral jogador de experiência 33 anos foi lá levantamento atenção de novo o goleiro dá um soco afasta a bola dali vai voltando por ali boa bola dominada agora a favor da equipe do Master Club entrou com ela dentro da área foi lá desviou roxa salva de forma espetacular o goleiro por pouco não era o empate por enquanto o gol do Rony vai sendo o gol do título Master Club que tenta pelo menos um gol para empatar leva a decisão para os pênaltis um desvio e a bola subiu foi por cima do gol pela linha de fundo Futebol 7 Brasil a casa dos gigantes olha aí levantamento tentativa do toque de cabeça tem pressa o Master tem pressa o Master já perde a bola recupera com Rafinha deu uma tapa agora para o lado tentou passar pela marcação devolveu o toque no meio agora ficou para o lado de lá vai ter que voltar para a defensiva Derickster olha o domínio do Maicon seguiu o lance Rafinha levantou Rocha pega de forma sensacional aí lá vai o Rafinha jogador fundamental na equipe do Master Clube tentou desviar para a boca do gol não conseguiu 18, 18, 18 e meio o tempo vai passando e por enquanto o Jardim é campeão olha só a inversão tentou passar tira parcialmente voltou o Gordo se atrapalhou tentou ali o rebote fez a parede brigou por ela está dentro da área defensiva do Master Clube Rafinha já pega na bola e é derrubado falta do Rafinha o Braseno falta no Rafinha e agora tem que ter cuidado para não estourar o limite de faltas veja o lance a falta cometida pelo Marça olha aí a chance tira a marcação voltou fora da área Rafinha tentava de primeira bateu no Cleifert voltou para o pé dele pé trocado chegou por ali bora na quina da área atenção arrumou para o chute cruzado bateu bola em cima do Belo na tentativa de Nathanael tem lateral para ser cobrado vai deixar para Rafinha fazer a cobrança quase 20 do segundo tempo levantamento segundo pau do Master Clube o Ruan Porcote camisa 11 viva de novo cobrança do lateral do Rafinha cabeçada certeira subiu mais alto que o Legon bola no fundo da rede empata a decisão fica tudo igual na finalíssima por trás do gol é bonito 3 para o Jardim 3 para o Master Clube sobrou bateu em cima da marcação por enquanto pênaltis olha a cobrança do lateral jogou perigosamente e a bola desviada passa muito perto do gol Rafinha bateu para o gol bateu em cima da marcação levantamento tira a marcação voltou Rafinha sobrou olha o giro olha o gol gol da virada do Master Clube viva de novo o gol de Marlon Rafinha chegou ele fez a parede girou bateu bola no cantinho de rocha 4 para o Master Clube 3 para o Jardim uma virada épica fantástico fantástico agora o Jardim é que tem que buscar o empate o time perdeu o jogo olha o Jardim chegando olha o gordo teve de juí na bola perdeu o jogo por 3 a 1 fez 3 a 2 empatou e virou 22 do segundo tempo 3 para acabar o tempo regulamentar está aí a falta na sequência do jogo Xavier vai para a batida da falta você viu ali a formatação da barreira Xavier está por ali Kleyfer também autorizada a batida será que é direto atenção partiu atirou bateu em cima da marcação da barreira do Master Clube vibra muito a equipe paranaense lateral cobrado deu uma tapa para o goleirão lateral continua rondando o tipo do Jardim Xavier tentou ganhou passou do primeiro falta nele cartão amarelo falta nele Marlon cartão amarelo sai do jogo volta o Rafinha quase 24 do segundo tempo o gol do Marlon vai sendo o gol do título o Rony vai para a cobrança da falta olha aí toda a expectativa goleiro linha goleiro linha belo de goleiro linha você viu na imagem olha aí o William para Belo se arrisca e arrisca tudo o que faz do Jardim no final do jogo o William na bola dominada novamente chegou o William de novo está lá no fundo faz o toque atrás esse é o Belo no lado de cá vai rondando não tem chance para penetração chute de fora perigoso por cima do gol Futebol 7 Brasil a casa dos gigantes tempo regulamentar se esgotando pressionou a equipe do Master Club Rafinha tenta tomar a Belo no fogo cruzado o copo bonito para o William tenta sair da quadra defensiva desvia o Maicon tempo regulamentar esgotado o Master Club vai ficando perto do título o Jardim tenta um gol para empatar e levar para os pênaltis vai sendo a bacia das almas a tentativa do Jardim vem o William olha o Belo para o William Futebol 7 Brasil a casa dos gigantes e está sem sentindo o Rafinha o que leva uma preocupação para a torcida do Master Club sente o Rafinha e você vai vendo atendimento e aí está a presença da torcida e ali você vê de branco os jogadores do americano que já já vão estar em quatro quatro e meia da tarde americano em aposta ganha catarinenses contra pernambucanos vai ter que ter substituição Rafinha vai saindo do jogo Rafinha sai do jogo quatro a três Master Club vai sendo campeão olha acabou de entrar já pegou na bola é o Alexander marcado duplamente ganha a bola belo passo do Revisão chegou de novo para Rony devolveu para Revisão a bola vai para fora futebol sete Brasil a casa dos gigantes é um final de jogo dramático o Master Club se vê muito 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 perto do título o time do Jardim tenta evitar a bola vai pela linha de fundo próximo a favor da equipe do Jardim que ainda tem a Copa da Liga para ser disputada esse ano fora a Liga Fute 7 ainda tem calendário cheio o final da temporada da equipe do Jardim tem calendário cheio vem chega no Revisão boa bala de novo agora na entrada da área não tem ninguém tira defenda o Master Club está sem goleiro está sem goleiro pela linha de fundo futebol sete Brasil a casa dos gigantes tudo por conta de Marco Cidreira vamos chegar aos 28 o Xavi é isso o goleiro de forma espetacular lá em lateral o Patrick cobrou a bola para a área pegou bem o goleiro está sem goleiro vai bater para o gol olha o gol do título lá para lá vai pela linha de fundo futebol sete Brasil a casa dos gigantes Xavi Xavi William para Xavi novamente vai rondando vai pressionando é dramático o jogo no fim Xavi Xavi boa bola Belo dominou limpou Xavi bateu no pau do poste primeiro a bola volta em lateral foi lá para a cobrança bateu vai pela linha de fundo caiu o goleiro do Master Club olha só disputa o Rafinha tentou agora serve da linha de fundo já lançou não quer saber de brincadeira equipe do Jardim não quer esperar muito tenta o empate chegou olha a chance Cleif desvia no Rafinha acabou Master Club campeão da Copa Sul o Master Club é campeão da Copa Sul festa em São José dos Pinhais o título vai para o estado do Paraná Master Club campeão da Copa Sul ouve sua festa olha o torcedor vibrando vamos 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 os jogadores se abraçam tem gente que pula que ria que chora que vive tem gente que nem sabe como comemorar nesse momento apenas vive apenas sente aí você já vê as medalhas já já nós vamos para a premiação nós já vamos para o procedimento de premiação tá aí pra você conferir a equipe do Master Club recebendo a sua premiação nesta partida o time que tinha sido vice-campeão da tação governador campeão da Copa Curitiba fatura o título da Copa Sul o Master Club de Lucas Rafinha Marlon Maicon Juan Porcote Alexander Dergster de David de Matheus Lucas Cardoso Davi David William Lincoln Lucas Henrique Marcelo Nathanael da sua comissão técnica de Vilmar de Sérgio Jordão de Paulo é o Master Club campeão da Copa Sul e aí você vai vendo a passagem dos atletas o título da Copa Sul é de um clube para o clube e lá vem a taça e aí quem está Master Club campeão da Copa Sul portanto meus amigos do Brasil agradecendo você pela sua audiência tem voto olímpica mostrando para a torcida portanto amigos do Brasil a taça que foi entregue por Hugo Loureiro presidente da Futebol 7 Brasil presidente da Federação Internacional de Futebol 7 e aí está o Master Club campeão portanto vamos encerrando essa transmissão agradecendo a você pelo carinho da minha os atletas for audiência agradecendo a Deus a oportunidade de trova desse jogo maravilhoso mas fique ligado porque já já quatro e meia da tarde a gente volta com as emoções da Liga Futebol 7 da Série A forte abraço a todo mundo e até daqui a pouco Futebol 7 Brasil a casa dos gigantes que se sua'direou favor de t MR oi 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 Obrigado.